A minha idade, os professores têm de pagar o macho para morrer, essa força com nós. Tudo o que for assim é para o nosso bem, para o nosso direito. Bom, hoje nós estamos ali para a nossa segunda etapa de luta de professores, não é? Para que não tenha uma melhoria na nossa classe, como a Noutinstar constata um desrespeito, um desmerecimento da parte do nosso governo, onde que se valoriza os professores, estão fazendo comparações hipócritas, comparações de baixo nível, comparando a evolução de carreira de professores que já há muito tempo estão estagnadas, estão comparadas com a construção de aeroportos, construção de hospitais, não é? E que ali nunca crê a seita mais, e não sei ali para não foi um basta, é a segunda etapa, e de já para o próximo, não tem mais medidas que não tomam, que são ideias de congelamento de notas e paralisação de aulas, não só, e não sei ali de pé, para não mostrar, mas não estar sério, mas luta é uma luta de classe, e um dia que não está reunido, para não mostrar o governo, mas nunca estar contente com a situação, mas não merece mais, para não ser um país sem educação, que até evolui, que até vai para não, que até tem um futuro risonho, não é? E é por isso que nós estamos ali para exigir melhores condições de trabalho, para exigir aumento do salário, para exigir melhores condições no espaço de trabalho, onde nós também temos melhoria na educação, e para não poder trazer um futuro mais risonho para o nosso país. Muita fala, se eu subir o salário, até ficar mais bom, o morro está cansado com o nosso tio, está fácil muito que você está educando. Perante aquela situação que já teve, uma pessoa que está em greve, me acha conveniente de subir o salário, para morrer pessoas já, um pouco de flamengo, segundo os nossos pais, pessoas que depois de nós mães, com os nossos pais, pessoas que estão em educação, então, não está se pegando, mas que as greves que se fazem, a minha pessoa foi ouvir, e a minha pessoa era arturo morrer, para morrer, não foi aluno, mas, mesmo que assim, não tenha esse respeito, não está apoiando tudo que se fez bem. A minha é estudante de escola secundária do Tarafalo, não está, tinha aquela greve de professores, ela é merecida para morrer, o professor é um professor muito importante, e na Cabo Verde, isso também ser mais valorizado, principalmente na Cabo Verde, a professora é uma professora que é valorizada, mas deve melhor condições de trabalho dos professores, e aumento do salário. E o que você acha daquela greve de professores? O que você acha de ser justo? Sim, eu acho justo para morrer, tipo, se as cadeias vão falar, eu acho que tem que dar reclama, para morrer, toda a linha tem que valorizar o trabalho de cada linha, então, eu acho que se você pode fazer aquela greve, mesmo assim, se eu responder, eu acho que tem que continuar com aquela greve, para morrer, eles têm que tratar o direito, para morrer, o professor é uma profissão, acima de qualquer um, então, em Tati, a matura, a gente tem que dar os pedaços para morrer, ser um professor também, que tem ensino, não tem que ficar tudo à toa, já em Tati, a gente tem que continuar assim, apesar de ser o respeito, ser o salário, se mesmo merece. Butati, é justo que as greves de pessoas? Sim, para morrer, pessoas têm grande importância na sociedade, sem pessoas, nunca sabemos que não estava. Nós estamos ali, para o Flam, basta, para o desrespeito, e desmerecimento, de lado e de governo, e para o Flam, nós continuamos com a luta, com força e firme, para morrer, não sabemos mais, sem educação, num país catariano, educação que é base de nossa sociedade, educação que está promovendo um futuro melhor, então, para que lá, nós temos melhores condições de trabalho, nós temos pessoas motivadas, e nós sabemos que todas as crises que a gente tem ali, no mês se retoma, nosso poder de compra, no mês tem mais, e mais e melhor condições de trabalho, para que não pôde, dê o máximo que não pôde, para não pôde desenvolver nosso país cada vez mais. Mas, não tem que, uma pessoa tem que receber uma chupa, mas, eles têm direito, direito como tudo, direito como todos os trabalhadores, que estão metendo na rua, com aquele outro lugar, e é aquele que não é você.